Quer saber como evitar os casos de otite no verão? Quem responde pra mim, pra você ir de casa pra sol, é o otorrino-laringologista, doutor Mário Sérgio. Fique à vontade pra fazer sua pergunta. Só olha que lindo o Arthur, que nasceu ontem, tá com a mamãe, com a tia dele também, assistindo a gente. Obrigado pelo carinho, viu? Que Deus abençoe muito com saúde. Aliás, Natal é época de celebrar a família, celebrar o amor, mas também você pode celebrar esse presentão. Que tal ganhar uma Mercedes-Benz novinha, novinha de presente de Natal pra passear com a família toda? O Vale Sul Shopping pode realizar esse sonho com a promoção de fim de ano. É só juntar 500 reais em compras e você já tá concorrendo a duas Mercedes-Benz GLA zero, zero quilômetro. Lembrando que os cupons são cumulativos de 14 de novembro até o dia 31 de dezembro. O sorteio acontecerá no dia 2 de janeiro, às 3 da tarde, na Praça de Eventos. Natal perto de quem se ama é no Vale Sul Shopping, Luquinha. Com certeza, Sol. E que presentaço, hein? Incrível mesmo. Olha, mais uma querida aqui, a Raquel comentando que sempre ela sente esse cheirinho forte no ouvido da filha. Perguntando se realmente pode ser algo a ser tratado. Um beijo pra Raquel de São José dos Campos, Sol. Vamos responder essa pergunta da Raquel? O cheirinho forte no ouvido. É que tá tendo proliferação de bactérias ou fungos, né? A cera, ela praticamente não tem muito cheiro. Então, se tá cheirando forte, tá tendo bactéria ou fungos, os dois juntos. Então, tem que levar ao médico, né? Tem que limpar esse ouvido. Tá ok. Chegou mais uma perguntinha, Luquinha, pelo WhatsApp. Bora lá. Olha só uma pergunta interessante. Se tomar ou, por exemplo, você tá com o corpo quente do sol, entra na água do mar, que tá fria. O negócio de ingerir água muito gelada, você tá com o corpo quente na academia, fazendo exercício, é sempre um bom senso, né? Pode até tomar gelada, mas não estupidamente gelada, aquela que dói. A dor que ela tem é a hora que a água passou perto da tuba, tudo, sem ter uma sensação de dor. E evitar esses exageros só. Mesma coisa quando a gente tá... Não vai, entra devagar, né? Vai resfriando devagarzinho. É, lá em Santos a gente fazia assim, viu, Luquinha? Mole um pouquinho. Entrava com o pezinho, molhava um pouquinho, assim, os pulso, pra evitar choque térmico. Aí vem os outros atrás e joga água com o pé. Exatamente. Mas eu faço isso até hoje. Parece que prepara o corpo de verdade. É, é verdade, né? Bora ficar por dentro agora da curiosidade do dia de hoje. A décima-sexta Copa do Mundo, olha que legal, Saul, dos desabrigados, começou com uma cerimônia de abertura na cidade do México. Mais de 450 jogadores de 42 países participam do evento esportivo, que é projetado, Saul, para capacitar as pessoas que vivem em situação de rua a construir habilidades, relacionamentos, a começarem, por que não, um novo caminho. Incrível, incrível. Eu não conhecia, eu não conhecia. Bom, a gente está falando aqui sobre dor de ouvido. O doutor já tinha dado esse toque lá fora, viu, Luquinha? Mas tem uma mãe preocupada aqui. O filho, ela mora em Bauru. O filho tem diabetes tipo 2, doutor. Ela quer saber se na criança, ou mesmo no adulto, a gente pode ampliar essa resposta, com diabetes, a otite externa pode ser um agravante. Pode. O que acontece com o diabetes? O diabetes, ele vai interferir, se não estiver bem controlado, no sistema de defesa da gente. Então, as infecções são mais graves. E, por exemplo, a gente está falando de otite externa, mas os idosos diabéticos, existe um quadro que é gravíssimo, que chama otite externa maligna. Ela começa pela pele, invade o tecido subcutâneo, pega o osso e é de difícil tratamento, de tratamento demorado e, às vezes, levando a óbito até. Afeto? Nossa, eu não sabia. Morreu do quê? Dor de ouvido. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Graças a Deus que eu nunca conheci ninguém com isso, mas só que é algo que a gente precisa realmente ficar alerta. Tem mais uma pergunta em vídeo para a gente? Tem sim, vamos lá. Olá, boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. Bom, eu gostaria de saber, assim, eu trabalho com telemarketing e eu não consigo trocar de orelha, né? O meu head e eu só consigo usar do lado esquerdo. Do lado direito me incomoda, eu não consigo, parece que eu não estou ouvindo os clientes. Então, eu gostaria de saber se, com o tempo, isso pode me prejudicar. Aliás, excelente toque que a gente precisa dar para quem trabalha com fone de ouvido também ou escuta música. Isso. A gente tem sempre uma habilidade maior por um lado ou para o outro. Ninguém ensinou você a atender o telefone da esquerda ou da direita. É uma habilidade maior. Como o consertador de relógio lá, ele põe a lente no olho e ele tem a maior afinidade daquele lado, a maior definição. Então, isso acontece com a audição da gente também. Agora, a primeira coisa, tem que ver se ela tem alguma perda auditiva ou não. Fazer um exame da audição e ver. E também, a forma da orelha, às vezes, é diferente. Incomoda um pouco, dói um pouco, a pessoa não consegue usar de um lado, mas se adapta bem do outro. Então, aí é usar o lado melhor. Olha, a Diana de Caraguá fez uma pergunta. Quero saber até, doutor, se tem a ver com isso que você acabou de comentar com a gente. Ela quer saber se a dor de ouvido causa dor do lado inteiro, na face, inclusive nos dentes, ou não. Aí, teria que ser uma infecção muito grande. Geralmente, não. É localizada no ouvido. Tanto a otite média quanto a otite externa. Dói, dói a orelha. Se você mexer, dói o ouvido. Mas não é para doer a face. O segredo é assim. Se tiver dorzinha, só já vai no médico. Não espera muito. Exatamente. Porque o doutor estava falando justamente isso. A umidade, nessa época do ano de calor, por conta da praia, por conta de piscina, a umidade pode provocar a otite externa. Então, só repetindo a orientação. Vai curtir a praia, vai curtir a piscina, mas na hora de cuidar do ouvido, secar com uma toalhinha, é isso? É, secar bem e não introduzir nada dentro do ouvido muito profundamente. É, Marta, esqueci de puxar sua orelha. Ela está limpando com um grampo. Ah, ela que limpa? Vou puxar sua orelha, Marta. Aí você pegou, aí você empresta o grampo para alguém, aquele grampo melado de cera, moinha, não faz isso. Porque ela falou que aquela curvinha do grampo não empurra a cera, ela tira. Mas você pode machucar seu ouvido, linda. Pode. Pode ter uma perfuração de tímpano. É, porque o ouvido tem toda uma tortosidade justamente para proteger o tímpano. Então, você introduzindo alguma coisa reta sem olhar, é grande a chance de você bater nas paredes e machucar. Ok, então. Doutor Mário, muito obrigada pela sua participação hoje. Hoje as orientações para o verão aí, um lindo e iluminado Natal, um ano novo repleto de muita realização. E 2019 estamos aqui com o senhor. Muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigada pela participação. Doutor, muito obrigado. Obrigado a vocês de casa pelo carinho também. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta falando ao vivo sobre os seus direitos, essas compras de Natal. Assim de gente já comprando, né? Como é que você garante o seu direito? Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra agora com o Vale Shop. Se apega nele, mas se apega de verdade e vai ser feliz. Vai ser feliz de verdade também. Beijo no coração. Porque eu sou teu veneno, comprolando o teu corpo, tu me das o que quero. Sou teu veneno, estás jogando com o fogo, eu te amo. Porque eu sou teu veneno, comprolando o teu corpo, tu me das o que quero. Sou teu veneno.